Tem quatro processos, 48.500, 58.73, 2012, 4.6. Reajuste tarifário anual de 2013 da Companhia Luz e Força Santa Cruz, a CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2013. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. Começo a leitura no item 3. Em 4 de 1 de 2013, a CPFL Santa Cruz encaminhou a proposta de reajuste tarifário anual média de 14,61%, a vigorar a partir de 3 de 2 de 2013. A SRS pronunciou quanto ao pleito pela nota técnica 26 de 25 de 1. E o item 4 da conta da concretização da revisão tarifária extraordinária dia 24 de 1. O relatório da Procuradoria já se pronunciou? Tem um pedido de sustentação oral. Será feito pelo doutor Manuel Necrizoli, representante da CPFL Santa Cruz. Bom dia a todos. Obrigado pela inversão, dificuldade de voo, não conseguimos chegar na primeira decisão. O que nós vamos apresentar aqui, nós gostaríamos de chamar a atenção que para essas 5 empresas, nos últimos 10 dias, estão sendo aplicadas 3 tarifas diferentes. A primeira tarifa até o dia 24 de janeiro, que é a tarifa de fevereiro de 2011, que foi prorrogada pela não realização da revisão ordinária, extraordinária ordinária, a revisão tarifária ordinária de fevereiro de 2012. Na quinta-feira, recebemos ao final da tarde os arquivos da revisão extraordinária, e essa revisão e esse reajuste é feito sobre a revisão extraordinária, então ainda não foi possível avaliar todos os impactos e todos os números que constam deste reajuste. separamos aqueles que foram possíveis de ser analisados, principalmente porque há mudanças conceituais, principalmente da internalização nas tarifas dos subsídios, não mais tratados como componentes financeiros. Então não é possível, nesse momento, não foi possível avaliar se a CDE vai ser suficiente para cobrir todos esses subsídios, e face ao premido tempo, e nem tivemos tempo também de conversar com os diretores e relatores sobre este reajuste. Pode passar o primeiro slide. Quer dizer, o primeiro ponto que nos chama a atenção é em relação à definição da componente Q do fator X, que define aí, que foi decidido que seria aplicado a partir do item 21 do PRORET, a partir dos reajustes tarifários de 2011. O objetivo da aplicação desse fator Q, que foi destacado ali, foi incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras ao longo do ciclo tarifário. E no item 13, quer dizer, o mecanismo busca incentivar a melhoria contínua dos indicadores, além de observar o desempenho relativo entre as distribuidoras. Nós estamos falando do PRORET aprovado em 11 de 2011, e a revisão tarifária ordinária da empresa aconteceria em fevereiro de 2012, onde se inicia o terceiro ciclo de revisões tarifárias para todas essas cinco empresas. No reajuste de fevereiro de 2013, recebemos com surpresa a aplicação da relação da melhoria de qualidade do ano 2011, em relação ao ano de 2010, que são dois anos pertencentes ao segundo ciclo de revisões tarifárias, e anos com indicadores já conhecidos. Quer dizer, não há nenhuma possibilidade de mexer, ou da empresa ser incentivada a melhorar em indicadores que já estavam postos. E a alegação da área é que os dados não estão disponíveis. A empresa postou na ANEL os dados disponíveis de fevereiro, portanto, o ano civil de 2012 das cinco empresas já está registrado na ANEL, e não há impedimento no PRORET, porque o PRORET cita depois nos itens 14 e 16, que a ANEL utiliza os índices disponíveis para efeito desse cálculo. entendemos que isso não é um incentivo quando se aplica fato já conhecido. Quer dizer, nós estamos no terceiro ciclo, e a decisão de aplicar a partir de 2013 foi conhecida a regra do terceiro ciclo, para que a empresa pudesse ter um incentivo para melhorar a sua qualidade no fornecimento de energia elétrica. Então a empresa pede que seja revista essa posição e seja avaliado a evolução do desempenho de 11 para 12, e não de 10 para 11, porque já era um fato conhecido. O próximo, por favor. Agora, em relação à estimativa de PLD, de acordo com o modelo de prospecção do PLD, essa curva em verde acima, o PLD em janeiro é de R$ 414,00 o megawatt-hora, e considerando-se o DEC de fevereiro, nós temos os números aí em verde na parte superior. O PLD prospectivo que a empresa apresentou no pleito dos reajustes, foi um PLD prospectivo médio de R$ 219,00, tendo sido considerado pela SRG R$ 134,00. Esse modelo prospectivo, quer dizer, utilizou a média de chuva de 95% para centro-oeste, sudeste, sul e norte, e de 80% para a região nordeste. Próximo, por favor. Então, o custo do despacho térmico, fora da ordem de mérito, o ESS, por razões energéticas, foi estimado pela empresa, para o Brasil, em R$ 5,3 bilhões. Desta forma, avaliando ali, pela distribuição do mercado de cada uma dessas distribuidoras, essa coluna de baixo aí, o encargo em milhões, R$ 11,4 para Santa Cruz, R$ 4,72 para Jaguari, R$ 2,82 para Leste Paulista, R$ 4,12 para Sul Paulista, e R$ 2,12 para a Mococa. A SRG, no seu memorando, quer dizer, ela estima um valor total para o Brasil de R$ 4,5 bilhões, para suprir o despacho térmico fora da ordem de mérito. Então, esses números não estão muito distantes. O próximo slide, por favor. Então, isto posto ali na primeira coluna, nós temos a participação de cada uma dessas distribuidoras aí no mercado. O ESS total aí da coluna 1, que foi o dado pelas resoluções homologatórias em fevereiro de 2011. Na coluna 2, nós temos a segurança energética, que é o valor que está baseado no memorando da SRG. E na coluna o ESS total com base no memorando da SRG, daria, então, R$ 15,31 milhões para a Santa Cruz, enquanto que o aprovado foi R$ 13,58. Nós acreditamos que há algum engano aí ao distribuir esses R$ 4,5 bilhões de geração de emergência pelo mercado das distribuidoras, que fez com que a Santa Cruz tivesse a menor, R$ 1,73 milhões, e a Jaguari R$ 3,6 milhões, o que são valores altamente impactantes para essas empresas. Enquanto que nas outras três, há um ligeiro aumento do valor previsto pela ANEL, em relação à estimativa que fizemos com base na proporção do mercado. São esses dois os principais pontos que pudemos identificar até o presente, para o que pedimos a consideração aí da diretoria da ANEL, e até por força da quantidade de trabalho, tanto da ANEL quanto das distribuidoras, se fosse possível que as tarifas não fossem imediatamente publicadas, que fossem publicadas lá para quinta-feira, para que pudesse haver tempo de haver uma checagem desses valores, para que os valores publicados realmente sejam os valores corretos, dado aí a pressa que todos nós estamos aí submetidos. Obrigado. Procuradoria, já... Eu vou começar logo pela sustentação oral. Eu acho, Negros, eu sou uma pessoa que hoje, por exemplo, atendia a CEMIG às 9 horas da manhã, para um processo que está na pauta de hoje. Então, você trouxe dois temas importantes, sobretudo o componente que é do fator X, que, se você tem uma ideia, eu sequer abordo no meu voto, acho que era uma coisa já consolidada entre a empresa e a SRE. É um aspecto conceitual importante, que para tratar na reunião, plena sustentação oral, tentar resolver é bastante difícil. Acho que a sustentação oral, ela serve, mas para alguma coisa que não foi acatada pelo diretor da atua, vocês já podiam ter pedido para falar comigo sobre isso. Mas, antes de começar a leitura do voto, até para dizer o que eu posso fazer sobre o componente que é do fator X, era bom ouvir a SRE antes. Eu não sei se é assim mesmo que o ProReto manda calcular. Vocês podiam deixar isso para o debate? Tudo bem, então eu vou ler como está aqui. Beleza. Conforme a nota técnica 26, 2013, 2012, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito médio tarifário a ser apercebido pelos consumidores da CPFL Santa Cruz, negativo em 1,09%. Abaixo tem uma tabela que diz quanto é para a alta tensão e baixa tensão. Percentual econômico, 11,76, 10,19, diz respeito à variação dos custos da parcela A, 1,57, atualização da parcela B. A IRT econômico, foram agregados componentes financeiros. E aí tem uma equaçãozinha na última linha, que mostra porque o resultado é de 1,09, e mais adiante tem o detalhe desse componente financeiro. Aí está o quadro com o alto de tensão e o baixo de tensão. E uma tabela que é a mais importante, que detalha cada um desses componentes. Aí é o exemplo do que foi relatado pelo Romeu antes, os processos dele e também do André, que encarga o Serviço de Sistema de Segurança Energiária, com a participação de 3,17% no IRT. Exatamente em função do maior despacho de térmica previsto ao longo do ano de 2013. Depois, um detalhe para a compra de energia, que teve um aumento não só em Taipu, em função do dólar, como também da própria energia comprada em 4,86%. Abaixo isso é explicado. E dos componentes financeiros, tem um deles mais importante, que é o efeito da retirada do componente financeiro do processo anterior, que é um valor negativo de 10,03%. E tem um deles, que é o ajuste financeiro, que é de 6,11%, também negativo, ajuste financeiro da postergação da revisão tarifária de 2012. Ou seja, o consumidor tinha um crédito de 6,11%, porque foi postergada a data de revisão da distribuidora. Esse crédito que o consumidor tinha direito, está sendo aplicado todo de uma só vez nesse reajuste. É o primeiro reajuste da Santa Cruz, e todas essas objetivas da ostentação oral, após a revisão tarifária. Propósito da variação da parcelar, cumpre destacar uma geração de 13,41% dos custos da compra de energia, com impacto de 6,61 pontos percentuais no IRT, devido principalmente à entrada de novos CCRs, com preço mais alto do que o mix de compra anterior. Aí tem uma tabela, CCR de energia nova, na reajuste de 2011, 151 reais, e agora reajuste de 2012, 166, e uma majoração relativamente elevada. Destaques que o preço médio do contato bilateral das PFL Santa Cruz, com a Santa Cruz geração de energia de C.A., de 162,42 reais por megawatt-hora, falta aí a unidade megawatt-hora, foi atualizado, considerando as regras dispostas na resolução 67 de 2005. Cargo de segurança energética, como já disse, aumentou bastante, também já expliquei as razões, e aí o item 11 tem a mesma explicação dada pelo Romeu já em outro voto. Aqui tem o item 12, que é o fator X, em 4,12%, que eu sequer expliquei, eu achei que era uma coisa consolidada, mas aqui o exemplo de um destacado pelo Romeu, o componente Q, o X calculado, o XE, era 0,33%. Como o componente Q, ele é negativo, significa um negativo menos um positivo, tem uma, o componente X passa a somar, ou seja, aumentar a parcela B e não reduzir. Eu depois vou incluir um item aqui, explicando a razão disso, mas não tem a explicação por ter sido utilizado no ano de 2011 e não de 2012. Mas ele deve ter um T grande aí, porque ele caiu para 4,12%, o fator X. Hein? Tem o fator T lá de 2%, porque ele caiu de 8,16% para 4,12%. Ah, sim, sim. O teu, acho que foi 2%, lá na... Bom, aí tem aquele gráfico que mostra a composição de custos da empresa, com e sem impostos. A neutralidade da parcela tem um valor em favor do consumidor de 0,49%. Você vê a energia totalizou mais de 5,3 milhões, que impactou em 2,40 pontos percentuais. Cobertura tarifária dada no último transição, que foi no processo de revisão, foi baixo, deve ter sido considerado um PLD bastante baixo e está sendo atualizado agora. Com crédito para a empresa, ou seja, em desfavor do consumidor, com impacto de 2,40 pontos percentuais. E aqui, conforme estabelecido na resolução homologatória, de 1.391, de 11 de 12 de 2002. Aqui, o ajuste financeiro em função da postergação da data de revisão da empresa, que é aquele 6,11% que falei antes. Aqui, eu... Ninguém me falou sobre isso, acho que é a proposta da SRE, acho que a empresa deve ter concordado com isso. Nos processos do Romeu anteriores, como era um impacto negativo, eu acho que estaria correto a empresa devolver tudo de uma vez. Aqui já era um valor negativo, eu não sei se o melhor para o consumidor é também ele receber tudo de uma vez. Eu achava que pelo menos um terço do valor deveria ficar para o próximo reajuste, que tem aí uma incerteza quanto, por exemplo, é o valor do PLD. Mas, também, novamente, ninguém me questionou, e essa é a proposta da SRE. Acatei. Mas, eu acho que tenho dúvida se é o melhor para o consumidor. A diferença que corresponde a esses 6,1% negativo, em reais, é mais de 13 milhões e 500. O que a empresa questiona, diz que esse valor deveria ser maior para Santa Cruz. Aqui tem o pleito, também, que o Romeu já destacou, um voto bastante exaustivo sobre as perdas elétricas e porção de medição. O meu não está tão exaustivo quanto o do Romeu, são só quatro parágrafos, mas, também, não vou ler, porque a justificativa é a mesma já dada pelo Romeu. Só chamo de destaque que, no item 21, eu digo que já tivemos pleito da mesma natureza, que nós também não acatamos. Aí tem a comparação entre o que a empresa propôs e o que foi acatado pela SRE. E a grande diferença está aí no item 23. A empresa não levou em consideração o efeito da revisão tarifária extraordinária que fizemos na semana passada. Do exposto, que consta do processo alistado, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Santa Cruz, a partir de 3 de fevereiro de 2013, que conduz a efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,09%, 106,41% para os conectados de alta tensão e menos 5,99% para os de baixa tensão, decorrente do IRT-MEI de 8,93%. Fixar a TUSD, estabelecer a receita não referente às instalações de conexão, aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva, e atualizar a tarifa de energia relativa à geração distribuída da Santa Cruz, geração de energia S.A. É o voto. Em discussão? Acho que o primeiro ponto, que negócio lá do fator Q, eu acho que a empresa tem razão mesmo, pode tentar explicar isso aí, como é que a gente faz 11 sobre 10, que não tem lógica isso mesmo não. Bom dia. Primeiramente, o fator Q, da forma que é estabelecido no ProRest, ele é função de, tanto da variação dos indicadores médios, de TECFEC, também com uma posição relativa da empresa em relação aos entes de qualidade. Por exemplo, uma empresa que, considerada entre as melhores empresas, se tiver uma piora de indicadores de qualidade, tem um atenuante de 50%. O mesmo na empresa considerada entre as piores e tem uma melhora, também tem um atenuante, porque teria uma certa facilidade para reduzir os indicadores de TECFEC. No caso específico dessas empresas, o grupo CPFL, elas enviaram há pouco tempo os dados relativos a dezembro de 2012, então, de fato, nós teríamos os indicadores médios de TECFEC em relação a 2012 e 2011. No entanto, nós ainda não temos o ranking comparativo entre as empresas. As empresas têm até, eu teria até o final desse mês para enviar. tem ainda a questão do análise que é feito pela SFE e pela SRD. Tem todo um trabalho de checar os dados, de compartilhar, inclusive, com as empresas. Então, o que nós temos é uma... A proposta da empresa seria utilizar a variação de 2012 em relação a 2011, sem saber qual é a posição relativa da empresa no ranking de 2012. Então, essa foi a dificuldade que nós tivemos. e, em relação ao incentivo, a empresa tem sempre o incentivo de estar usando o TECFEC. Tivemos exemplo aí da sobrecontratação também. Mas eu continuo achando que não tem sentido realmente a gente fazer 11 sobre 10. Eu acho, e para agora, ele não tinha o dado para fazer tal como o projeto, mas talvez a gente tenha que atualizar mais adiante. Eu acho que é... Talvez nesse ponto, que é uma impossibilidade que a gente não consegue ter a posição relativa. Talvez pudéssemos aplicar da forma como foi aplicada e fazer a correção no próximo. No próximo, reagiu. É uma alternativa. Acho que não tem... Acho que está correto, senão... Outra alternativa é não aplicar e depois aplicar acumulado. Porque, conceitualmente, tem razão. Eu acho que... Eu acho. O que a área não teve foi condições de fazer, porque ainda que o grupo tenha encaminhado, como foi dito, os dados, as demais não encaminharam. Então, não tem como fazer, porque é uma posição relativa. Aí, diante disso, tem essas duas alternativas. Porque o ano que vem vai ter do mesmo jeito. Então, talvez, se fosse desse... Essa empresa que tem no início do ano, não está no ProRet, fosse sempre feito o anterior. Mas no primeiro ano, então, não faz. Fica zero e vai refletir lá na ProRet. De fato, se fosse decidido dessa forma, da forma que foi encaminhado, seria refletido só um reajuste de 2014, essa variação de 12 anos. Exatamente. Para mim, qual é o que a SRE prefere? Para mim, as duas alternativas... Meu medo de deixar tudo para o ano que vem, é que se a empresa está reclamando, é porque deve dar mais positivo do que o que deu. É para acumular um valor muito grande. Sim, mas o ano que vem não seria tudo também. O ano que vem seria, então, 12 sobre 11. Exatamente esse que está aí. Porque não tem como aplicar. Não, é que tem mais o dito do próprio... Mas aí você não vai conseguir aplicar de novo. Vai ser o 13 sobre 12, ninguém vai ter entregue até dezembro e não vai conseguir o colar em fevereiro. Você está dizendo, às vezes se entende, talvez para essas que... Porque esse problema só é na partida, dado o conceito que corretamente o Negri Zero coloca. Não há como dar um incentivo, um sinal de período já passado. Aí é zerar o fator Q no primeiro? Não considerar o impacto do fator Q? Pode ser uma alternativa. Lembrando que já teve a deliberação de dois processos que tiveram o fator Q. Mas os dois processos foram feitos 11 sobre 10? Não, são hoje. 11 sobre 10. Todos foram feitos. 11 sobre 10. Acho que a gente teria que rever todos eles. Esse de hoje que você está falando, né? Isso, os mais cedo. Ah, não, hoje ainda está em aberto. Corrigiria todos. Pode fazer ver. Para mim, está resolvido. Talvez fosse o caso de... Aí eu não sei como que tem que repercutir essa posição. Você tem que fazer uma retificação na norma ou se pode ser só na aplicação da norma? Para evitar aquele problema Romeu lá do X, não sei das quantas, a gente mudar a norma para a gente aproveitar porque há uma impossibilidade de aplicar nesses casos do início do ano que a gente não tem. A gente faz corretamente, mas altera a norma também. Lembra aquele outro caso lá coincidentemente era a X qualidade, né? É, era a mesma coisa. Pois é, então, talvez fosse o caso de, por enquanto, retirar nesses casos o impacto do Q, considerar zero o componente Q, e nos próximos dias a gente encaminha como repercutir isso na regra. É isso que você tem? Isso. Bem, não se encaminha. No meu voto eu faço isso. Ah, os outros vão ser o outro do André, doutor, os dois seus. Os dois corrigir, anuncia. Está em aberto. Os dois são meus, o Bococco e o Jaguari. Aí poder anunciar. Podemos anunciar, retirando lá, ainda no curso da reunião, a gente retira, isso não é problema, a gente corrige. E a gente avisa quanto é que ficou o novo valor, né? E como esses valores eles impactam o IRT, bem como o efeito médio. Tem que recalcular. Tem que recalcular. No curso da reunião a gente retifica o valor com relação a isso, não é problema. E tem o outro item que também impacta Santa Cruz e Jaguari. Eu acho que teria que checar. O outro item é o encargo que ele acha que tem um erro naquele cálculo ali. Então teria que verificar ainda. Ainda hoje, a não ser que vocês já tenham alguma resposta para isso, a empresa entendeu que o encargo do sistema pode ter uma distorção, que duas empresas estão apresentando um valor um pouquinho maior e duas estão com diferença para a menor. Também na hora de fazer a proporção para o IRT tem utilizado mercados diferentes. Então, de novo, envolve uma que já está liberando, mas não tem problema. aí a área poderia então fazer a... Porque a hipótese que o Negrizo colocou, como o aniversário delas no dia 3, que é domingo, eu até tinha pensado aqui que talvez pudesse eventualmente jogar para a reunião de sexta-feira, mas aí já não consegue publicar antes de domingo, porque não é apropriado. Eu acho que é uma verificação simples que daria para fazer a checagem ainda hoje. Tinha o perigo de a reunião acabar hoje de manhã, mas quando não vai acabar mesmo, a gente faz essa... Esse perigo não existe mais. Ok, fiquei comendo a defesa desse aí, então dá uma checada nesses valores do caráter desse sistema. Talvez não fosse, talvez fosse, no caso de Santa Maria, fosse mais apropriado suspender nessa fase. É, porque não deliberamos, depois a gente volta depois. Ok, melhor assim. E as outras do processo tarifário, as que viriam na sequência, as de reajuste do grupo CPV, não tem mais algumas, talvez fosse o caso de deixar por último para já checar todas, os dois pontos. Pode ser. Tem mais duas, né? Tem mais duas. Mais duas, né? Então a gente troca a ordem e deixa as outras duas para a tarde. Então é o processo 48.500, 58.73, 2012, 46. CPFL, 60. É, faltou proclamar o resultado. Está comigo? Ok, o questionamento feito pelo representante da CPFL era quanto ao fator Q, ao componente Q do fator X, tem que achá-lo aqui, ele foi devidamente está no item, tem um monte de coisa escrita, mas o que interessa está no item 12, na versão que eu tinha mostrado antes, dava 4 vírgula alguma coisa, agora, catando o que foi questionado, o fator X passa a ser 3,12%. isso já foi considerado nulo, o que para este ano, como nós tínhamos discutido aqui. Aí depois tem uma série de explicações para dizer o porquê. O item 16, que submodo 2.5 do projeto, foi aprovado em novembro de 2011. A previsão de aplicação do componente Q, a partir de 2013, tem como fundamento dar prazo às pedoras para que respondesse ao cenário econômico que então se instituía. O princípio, estou lendo o item 17 agora. Em 2013, seria possível mensurar a evolução do indicador de DECFEC 2011 para 12, para as PFL de Santa Cruz. No entanto, a metodologia aprovada depende do desempenho relativo das distribuidoras e, portanto, todos os dados de DECFEC e distribuidoras precisam estar disponíveis e validados para a aplicação da metodologia, o que só deve ocorrer para os processos tarifários a partir de abril de 2013. Por essa razão, propõe-se que o componente Q do fator X para a aplicação no processo tarifário de 2013 seja nulo, dada a impossibilidade de estabelecer o componente Q baseado no desempenho de 2012. Adicionamento, sugiro alterar o submódulo 2.5 do projeto para que o componente Q só passe a ser aplicado a partir de abril de 2013. Assim, para a CPFL de Santa Cruz o componente Q passaria a ser aplicado no reajuste de 2014 observando a evolução do indicador de DECFEC entre 12 e 11. para a sugestão do diretor-geral. Ok, essa é a principal mudança. Também teve na sustentação oral um questionamento quanto ao valor do ESS. Foi bem que a SRE utilizou valores de mercado diferentes dos valores utilizados pela CPFL. Daí, porque a diferença, portanto, os argumentos questionados não foram acatados. Portanto, a mudança que tem é só no componente Q do fator X. observe que funciona a mudança do Q. Eu tenho que voltar lá no início que o efeito médio mudou, né? Antes era um efeito médio de 1 vírgula alguma coisa passou para 0,85 embora ainda continue negativo. Então, uma mudança pequena mas teve. Essa foi a principal mudança e vou direto lá para o dispositivo. do exposto do que conta do processo alistado voto para a emissão de resolução com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Santa Cruz que conduz a efeito médio ser percebido pelos consumidores de 0,85% negativo sendo 6,57% para os conectados em alta tensão e 5,70% negativo primeiro número positivo para aqueles em baixa tensão decorrente do IRT médio 9,32% os demais itens 2, 3, 4 e 5 eu já tinha lido antes e não teve qualquer mudança é o voto. Ok, em discussão acho que vai aceitar vai estar correto esse valor, né? Agora foi refletido também nos outros também que já tinha fechado a gente tem que fazer as reajustes, né? Bom por causa da Santa Cruz então a editora decidiu homologar o reajuste anual dos tarifas da CPFL Santa Cruz a partir de 3 de fevereiro de 2013 quando o efeito médio ser percebido pelos consumidores de menos 0,85% sendo 6,57% para os conectados em alta tensão e menos 5,7% para aqueles em baixa tensão decorrendo do IRT médio 9,32% fixar TUSD estabelecer receita anual referência de conexão aprovar os valores de encargo de sistema e de energia de reserva e a torataia de energia relativa à geração distribuída da Santa Cruz geração de energia e a tortaia de energia e a tortaia de energia